Fala Piazada! Olha eu aqui ó, agora vou encontrar um amigo aqui numa oficina aqui, ele falou que me assiste, sempre tá comentando pra mim chegar aí pra conversar com ele, tomar uma coca. Então vamos chegar ali agora, tô com tempo, são três e meia, chegando mais em cima até às cinco, tá bom? Aqui eu tô no trevinho de Balsanova, né? Pra lá é Campo Largo, pra cá vai pra Balsanova. Então tô aqui no trevo, vamos chegar aqui então, aqui na frente, aqui ó, oficina, posto de molas, serviço, peças, acho que é isso daí. Vamos tirar as carretas pra você entrar. Vamos aproveitar e comprar aqui o Camaro ali ó. Será que é esse que tá aqui? Vamos ver se é ele. Então Piazada, passei ali ó, mas eu não quis, não quis gravar, gravar junto comigo ali não, mas tá bom né? Só que quando a pessoa deixa gravar, a gente grava. Enquanto a pessoa não quer, a gente não grava né? A gente entende os amigos aí que não quer aparecer né? Mas assistindo os vídeos aí, comentando, clicando joinha, compartilhando com os amigos né? Aí já tá ajudando. Beleza então? Vou deixar o caminhão lá em cima ancorado, deixar o cargueiro ancorado lá em cima e depois ir embora pra casa. Beleza então? Estamos aqui ó, saindo aí da PR423. Esse daí é o antigo ó, né? Agora ficou antiga, era aí que passava a BR277. Agora foi feito um contorno, contorno aqui em cima. Olha aí ó, essa parte em cima aí ó. E saímos aqui no contorno novo então, de Campo Largo. Não sei o que que eu disse antes, mas é... Esse é o contorno novo de Campo Largo. Agora só faço um retorno ali e subo a serra. Então pra quem vem de Curitiba, passa por Araucária, pega a PR423 que é a rodovia do parafuso. Vai sair aqui na 277 né? 277, 376. Aí você tem que fazer isso aqui que eu tô fazendo. Vim aqui no retorno, fazer o retorno. Daí que você pega aí sentido Ponta Grossa aí, sentido Norte do Paraná né? Hoje o movimento de manhã tava mais tranquilo, agora já tá mais apuradinho um pouco. Já tá mais movimentado. Olha aqui, então aqui você faz o retorno. A preferência de quem tá dentro da rotatória né? Parabresa tá bem sujo aí, porque não deu tempo pra lavar não. Aqui em cima tem uma alzina de asfalto. Só que essa ainda é meio ruimzinha de sair mas... Tem que segurar no freio, não tem jeito. Tem um ciclista ali ó. Aí tá bem que a carreta foi pra lá ó. O cara teve visão. Eu não vou acelerar pra ele poder entrar na minha frente ó. Deixar o cara entrar pra não atrapalhar ele né? Porque ele fez uma... Uma gentileza, ele fez o certo ali de sair na faixa de trás esquerda. Pra eu poder entrar né? Que eu não pude pegar embalo pra... Conseguir passar antes dele né? Porque tinha um ciclista ali descendo. Então eu tinha que ir devagar. Agora... Agora ele já passou, os pedebracks já passaram. Agora eu vou acelerar. Então eu vou acelerar. E aí 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 E aí